Nintendo Ban E vamos conhecer o HowFly O novo chip Para desbloqueio de consoles Nintendo Switch O HowFly ele permite O desbloqueio de consoles grandes Apenas grandes Aquele da caixa vermelha, o marico O que a gente chama de bateria estendida O console que o número de série Ele começa com o XK Então se você tem um console com essa caixa Aqui, ele é totalmente desbloqueável Não importa a versão da Nintendo Que ele esteja Por essa pecinha ali, a gente já vai ver ela em detalhes Existem outros consoles Que também são da bateria estendida Como essa versão aqui de colecionador Do Animal Crossing, então se você pegar E olhar do lado de fora da caixa Você vai ter aqui um serial Estou tapando aqui para não aparecer o serial Se o teu videogame começa com a letra X E a segunda letra é a letra K Isso aqui também tem embaixo da tela Do lado daquele buraco onde carrega O videogame tem um código de barras É o mesmo que está aqui na caixa Se o teu videogame o serial dele é XK Ele é desbloqueável por essa peça Ou se o seu console começa com o número de série XA E ele tem essa caixa aqui Daí ele não é desbloqueável, tá? Pelo menos não por essa peça Então o HowFly, segundo o fabricante Serve apenas para consoles V2 ou XK Se você tiver interesse em fazer o serviço comigo Eu cobro R$200,00 E você tem que ter a peça Ou você pode pagar os mesmos R$200,00 E pegar já uma peça comigo O meu e-mail está na descrição do vídeo É só expandir a descrição Me manda o e-mail Por favor, fale que você quer fazer o console V2 Para eu não precisar perguntar qual o número de série do teu console Eu fiz mais de 1.900 desbloqueios por solda Nas peças antigas Se você quiser contar com a minha ampla experiência Vai ser bem legal ver no canal As pessoas falando novamente O que fizeram comigo Como é que foi a experiência Se você não me conhece Dá uma olhadinha nos meus vídeos anteriores Principalmente os vídeos antes do dezembro do ano passado Você vai ver a quantidade de pessoas Que está satisfeita com o serviço Então você quer fazer um serviço com garantia É só mandar um e-mail E você vai contar com toda a experiência Do meu profissionalismo Vamos agora abrir a caixinha E dar uma olhada Eu não vou ter o X-Core o antigo Infelizmente todas as peças que eu tenho Já foram soldadas Mas quem já viu em algum lugar Se tem vídeos meus antigos Você pode comparar Mas olhando aqui a grosso modo É muito parecido O flatzinho é praticamente igual Vamos dar uma olhadinha então Vamos abrir então a caixinha do Half-Life Ele vem aqui com um flat Deixa eu tirar aqui de dentro do plástico Esse aqui é o que vai soldado no processador Essa pecinha aqui é para engatar no chip Quando você precisa fazer uma atualização Ou uma conexão do chip direto com o computador Lógico que isso tem que ser feito com o console aberto E deixa eu mostrar aqui para vocês o chip Então esse aqui é o chip Está ali com o selinho de garantia nele Eu não tenho um X-Core Mas depois vocês podem olhar alguma foto na internet Eu não tenho o X-Core Para vocês darem uma olhada Mas podem ver que ele é muito parecido Muito parecido mesmo Agora eu tenho dessa peça aqui Que é o flat Que vai ser soldado Nossa vai ser tranquilo né Pelo que eu vi é idêntico Deixa eu pegar uma caixinha O chip antigo X-Core Ele vinha com essas peças sobrando Ele vinha com uma do V2 e uma do V1 Então ele vinha aqui com uma do V1 Segundo o fabricante Não dá para usar no V1 Então eu não vou nem tentar Depois aí se alguém fizer o teste Se quiser falar aí no canal eu agradeço Então esse aqui é o flatzinho do antigo X-Core O que parou de ser fabricado Infelizmente a Tins Ecruter sumiu né Não estão mais fazendo a peça O site até está no ar Mas você não consegue mais nem validar licença né Então ela acabou mesmo Pondo aqui lado a lado Podem ver que a peça é a mesma né Ela tem aqui um esqueminha Deixa eu ver aqui Esse aqui também tem Pode ser que dê uma diferença Pode ser que o antigo não sirva no novo Mas só para mostrar e fazer uma comparação Não é atoa que chamo ele de clone Beleza senhores Então a solda vai ser a mesma Quem já solda o antigo vai conseguir soldar esse de boa A instalação do software vai ser muito próxima Então deixa eu mostrar agora para vocês Como vai ficar soldado no console E depois eu já aproveito e respondo algumas dúvidas Eu sei que muita gente vai perguntar Como é que funciona Quais são os benefícios Quais são os riscos Daí eu faço um apanhado geral Como não mudou né Praticamente mais do mesmo que a gente já tinha Então eu já tenho uma experiência muito vasta Para responder essas perguntas no final do vídeo Vamos agora para a solda Vou mostrar ele já soldado E já voltamos ali Então a peça já soldada Mesmo os pontos de solda do X-Core Só na hora de ligar é um pouquinho diferente Eu vou ligar aqui rapidamente né Que eu não pus cipador de calor Mas deixa aqui apertar o power Repare que ele pisca uma luz roxa E no outro isso aí era problema Nesse é o normal Ele pisca uma luz roxa E fica verde Tá A hora que a luz fica verde Ele já aparece agora Já não é mais aquela telinha da carinha feliz Beleza Então peça soldada Agora vamos pôr né A pasta térmica nova Vamos remontar o videogame E já voltamos com ele agora funcionando No desbloqueio Então só de pôr os arquivos no cartão Ele já ligou no ReCate Estou fazendo aqui a cópia da NAND Bom cópia da NAND feita Salvo já no computador Agora estou criando uma imunande Pelo próprio ReCate Assim que acabar a imunande Vou ligar o desbloqueio Já voltamos Então imunande criada Vejam que esse aqui é um marico Console nacional Deixa eu agradecer aqui ao Anselmo Corrêa Santana Já está aqui a caixa do console dele Para eu enviar de volta para ele Assim que os testes acabaram Mas não vi nada demais A solda é os mesmos pontos O chip pelo que eu vi é igual Realmente é um clone A diferença é que ele funciona Já é projetado para o software livre Para o Atmoser Tanto é que eu tentei por o AXOS Aqui ele nem dá boot Ele só dá boot com o ReCate mesmo Com o Atmoser Vamos ligar aqui o console Quando você liga ele Vocês já viram que aparece uma luz roxa Depois verde No AXCore se fosse luz roxa Era porque estava mal feita a solda Ou estava estragado Então aqui a luz roxa Ela vai ficar verde Não sei se vocês estão vendo direito Assim que a luzinha aqui ficar verde Ficou verde Ele já começa a ligar aqui no ReCate Então funcionam várias versões aqui do ReCate Eu pus uma modificada do canal Onde eu pego as versões que existem Manipulo e deixo Todas Mais ou menos todas Que existem em uma coisa só Beleza Ele demora bastante para ligar Igualzinho o AXCore Com o Atmoser também demorava bastante Deixa eu tirar algumas dúvidas Primeira Como a gente usa emunand A gente tem um dual boot Aqui está ligando direto Se eu segurar o botão de menos Ligar Ele vai para o menu E nesse menu eu posso escolher Para ligar no original Original dá para atualizar online Jogar jogos online Sim O ideal é que quando você For atualizar o original Espere sair uma versão compatível Do desbloqueio Então você atualiza Primeiro o desbloqueio Depois você está liberado Para jogar online no original O AXOS Dava para atualizar quando saia Saia o boot novo Você trocava e voltava a funcionar tudo O AXOS como parou Para quem tem o AXCore Aquele antigo videogame com a solda O melhor antigo chip de solda Eu não aconselho a atualizar online Mais no original Senão você vai ter problemas Então dá para jogar online Saiu ali uma versão nova do original Por enquanto está na 12.1.0 Que é o que esse console está Você pode jogar de boa no original online Saiu uma atualização para Atualizar o desbloqueio Depois você volta a atualizar o original O console demora bastante Para atualizar Então esse console aqui Ele está Pus dois jogos aqui aleatórios Só para testar Deixa eu começar aqui O Mario Bros Não vou mostrar muito o jogo Senão a Nintendo pega e deleta Meu vídeo Então deixa eu só mostrar aqui O joguinho funcionando Então eu vou tirar algumas dúvidas Para quem quer fazer E tem um pouco de receio Quem está descobrindo esse vídeo agora Eu já aproveito O joguinho funcionou Deixa eu pôr aqui o do Alex Kidd A Nintendo ela não anda dando strike Só que o que acontece Você pega e põe um vídeo Que tenha conteúdo deles Eles pegam e proíbem do vídeo ser exibido O joguinho aqui funcionou também Deixa eu mostrar aqui para vocês Esse console eu fiz o desbloqueio Na 12.03 E atualizei offline para 12.1.0 Para testar se a atualização está funcionando Então o console aqui do Anselmo Podem ver aqui Não sei se vai dar para vocês verem direito Ele está na 12.1.0 AMS M19.5e Demunand Acho que deu para ver Beleza? Então senhores Então deixa eu falar rapidamente aqui Sobre o desbloqueio Então não tem segredo Apertou o poro O videogame liga Você tem vários instaladores de jogos No videogame Você pode instalar de vários jeitos Expondo o jogo no cartão Você pode conectar o HD na dock Ou direto na tela Se tiver adaptador E instalar com o videogame ligado Então são várias opções Para você instalar os jogos Todos os formatos de jogos funcionam Desde que sejam instalados Você tem um dual boot Ou seja Desligou e ligou Segurando o botão Você entra no original Pode jogar online Jogos comprados Ou jogos gratuitos online O desbloqueio pode conectar na internet Porque ele está sem o serial do console Ou seja Se tentar conectar na Nintendo Ele não vai deixar E você não vai ter problema Os jogos cópias Todos funcionam Desde que eles tenham o modo local Então tirando pouquíssimo Os jogos todos funcionam Você tem o melhor dos dois mundos Esse videogame aqui Então o marico Tinha parado de ser desbloqueável Porque a peça não estava mais achando Surgiu agora o HowFly Que permite Acho que não tem muito o que falar É um desbloqueio Que você sabendo fazer É tranquilo Eu dou garantia Se acontecer alguma coisa na solda Eu reponho o console Eu fiz mais de 1900 Acho que o que Uns 5, 6 consoles estragaram Console assim Novo Que nem esse Do grande Aqui eu nunca estraguei nenhum Console antigo Foram 3 Só que os 3 já Estavam fazendo cópia da Nand Teve um que Eu tirei a peça Ele continuou ligando Zigando Uma hora não ligou mais Eu paguei outro para a pessoa Eu acho que eram até consoles Que já estavam para estragar A hora que você mexe Mas de qualquer jeito Estragou na minha mão A responsabilidade é minha Então se você quer saber mais Sobre o meu serviço Dá uma olhada nos vídeos antigos Você vai ver aí Milhares de pessoas comentando Ainda bem Agradecendo o serviço E quem quiser me enviar O console Você pode comprar novo Enviar direto para o meu endereço Ou pode me enviar Só a tela Eu tenho o Joy-Con Tenho o carregador E você pode me enviar Com a peça Para eu fazer o serviço Ou pegar o serviço E a peça Junto Em um pacote só Beleza? Não tem muito segredo Desligou Ligou Está no desbloqueio E instalar jogos Eu mando vídeo Mando áudio Eu dou um suporte Para tirar suas dúvidas Suas dificuldades Então aguardo aí O e-mail de vocês Sei que tem muita gente Que quis fazer o desbloqueio Com o SX Core Daí esperou uns meses Deu lá uns 4 meses Já não tinha mais a peça E acabou não fazendo Então quem quer desbloquear Um console é a chance Lógico que é um desbloqueio Não é barato Porque tem um serviço Agregado A peça Mais perto aí Do valor dos jogos Infelizmente o Nintendo É muito caro E se você estiver disposto Aí o desbloqueio Vale muito a pena Beleza senhores? Um abração então A Selma O teu ó Já vai ser postado Assim que possível No correio E estou esperando agora Os pedidos É só me mandar um e-mail Às vezes eu demoro um pouquinho Para responder Mas não é por mal É porque é muita gente Falando comigo Eu tenho mais de 1.900 consoles soldados Já E mais de 8 mil Não quase 8 mil clientes Por software Para aqueles consoles antigos Beleza então? Um abração a todos E até o próximo vídeo Se achar alguma coisa Diferente eu faço Mas pelo que eu vi É mais do mesmo Não tem nada de muito Diferente do que a gente Já está acostumado a mexer Beleza? Então senhores Aguarda aí Quem quiser fazer o serviço É só me mandar um e-mail Um abração a todos E tamo junto É só me mandar um e-mail É só me mandar um e-mail